Fala galera! Informação importantíssima sobre o Bolsa Família e vocês não podem perder. Assista o vídeo até o final para que você saiba todas essas informações. Informação de última hora, não havia sido divulgado nenhuma informação a respeito disso e o Ministério da Cidadania confirmou mais aprovações e inclusão de beneficiários no novo Bolsa Família. Fique até o final, já deixa o seu like e compartilhe para que todo mundo saiba dessas informações novas e exclusivas atualizadas. Se você não me conhece, eu sou o Pedro e esse é o canal PH Tutoriais. O governo planeja aumentar em 4 milhões o total de beneficiários do Bolsa Família. Com a ampliação do programa social que deve ser lançada no último trimestre, a ideia é número de famílias contempladas passe de 14,6 milhões para 18,6 milhões, atingindo então quase 20 milhões de beneficiários. O governo federal planeja ampliar em 4 milhões o total de famílias beneficiadas pelo novo Bolsa Família que deve ser anunciado no último trimestre deste ano, ou seja, após os pagamentos do auxílio emergencial que deve ir até setembro ou outubro, além de elevar o valor médio do benefício de R$190 para R$250, os ministérios da economia e cidadania consideram elevar o número de famílias contempladas com a ajuda federal, ou seja, todos que serão incluídos também serão beneficiados com esse aumento no valor das parcelas passando para o novo patamar médio que é R$250. Hoje, 14,6 milhões de famílias de baixa renda recebem o Bolsa Família. Com a ampliação, o benefício social deve chegar a R$18,6 milhões, pouco menos da metade das famílias que hoje recebem as parcelas do auxílio emergencial. Portanto, é aquilo que eu falo para vocês, por mais que sejam adicionados 4 milhões de pessoas, muitas pessoas que hoje estão recebendo o auxílio emergencial ficaram totalmente desamparadas, porque o auxílio emergencial são 39 milhões de pessoas sendo pagas neste momento e espera-se que até o final de todas as contestações, as pessoas que estão em processamento, esse número possa chegar perto de R$45 milhões. Se você levar em consideração que o novo Bolsa Família terá R$18 milhões de contemplados, será menos da metade do número de pessoas que hoje estão contempladas com o auxílio emergencial. E aí eu quero perguntar a vocês e quero a opinião de vocês, o que farão essas famílias que ficarão sem nenhum benefício em meio a essa crise que estamos vivendo? Deixe o comentário de vocês, porque menos da metade serão oficializadas no novo Bolsa Família. E continuando a informação, porque não para por aqui. Segundo assessores presidenciais, para este ano, o governo federal tem capacidade financeira para reformular o programa de assistência, já que o pagamento do auxílio emergencial diminuiu os gastos com o Bolsa Família. Como assim diminuiu os gastos? Porque muitos que eram do Bolsa Família receberam o valor do auxílio emergencial no lugar do Bolsa Família. E como todos nós sabemos, os recursos do auxílio emergencial são extra-teto, ou seja, não entram no teto de gastos, fazendo com que o dinheiro do Bolsa Família, que é um dinheiro que entra no teto de gastos, pudesse ficar aí em sobra do governo. Com isso, houve aí essa economia do governo por conta dessa situação. E para ano que vem, a expectativa é de uma ampliação do teto de gastos. Olha só que notícia importante, o que criaria espaço orçamentário para ampliar o volume de recursos investidos no programa social. Ou seja, o que quer dizer aqui é que possivelmente pode haver ainda melhorias no que se refere a valores no ano que vem ainda no Bolsa Família, podendo sofrer um outro aumento no ano que vem. Como antecipou a emissora CNN, na segunda-feira, dia 7, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já confirmou a extensão do auxílio emergencial para dois ou três meses a partir de agosto, antes do lançamento deste novo Bolsa Família. O ministro também voltou a falar do lançamento do bônus de inclusão produtivo e do bônus de incentivo à qualificação. No entanto, o valor comentado por ele diminuiu de 300 para cada um dos benefícios para 275. Ou seja, haverá também junto com o novo Bolsa Família, outros dois benefícios do governo. O primeiro que é chamado de BIP, que seria bônus de inclusão produtivo e o outro bônus de incentivo à qualificação. Ambos são benefícios aí que vão ajudar para que as pessoas cheguem com mais facilidade e com capacitação no mercado de trabalho. E o que ele falou foi o seguinte com as suas próprias palavras. Abre aspas. Com 275 pagos pelo governo e mais 275 que a empresa paga, o jovem consegue um programa de um ano ou até um ano e meio de qualificação profissional. Então, essa é a ideia desses outros dois benefícios que entrarão em vigor ao anunciar o novo Bolsa Família. Segundo ele, duas ou três grandes empresas já estão em contato com o governo com a intenção de contratar até 30 mil jovens dentro do regime especial do programa. E aí o que ele diz para finalizar? Achamos que vai ter um aumento muito rápido no nível de emprego. Na verdade, uma redução do desemprego. Tirando esses jovens das ruas e levando-os à qualificação profissional. Vamos pegar onde o desemprego é maior. No jovem que nem nem. E quando ele diz isso nem nem, ele quer dizer aquele que nem estuda e nem trabalha. Portanto, vocês viram aí pessoal, vai vir o novo Bolsa Família com inclusão de mais 4 milhão de pessoas. Outros dois benefícios para estimular o emprego, a contratação de pessoas que não estão no momento trabalhando e nem estudando, que são chamadas de BIP e o outro benefício de bônus também do governo. Esses benefícios não foram muito detalhados, mas a informação completa que temos até então é do novo Bolsa Família. Serão quase 20 milhões de pessoas contempladas que serão aí incluídas diretamente. No momento, 14,6 estão recebendo. E no início desse novo Bolsa Família serão 18,6. Mas eu quero a opinião de vocês. E o restante de pessoas que estão no auxílio comercial nesse momento? Ficarão totalmente desamparadas e no meio dessa crise que estamos passando. O que farão essas famílias? Eu quero a opinião de vocês sincera a respeito disso. E também temos que dizer que o novo Bolsa Família terá esse aumento no valor. No momento, o valor médio é R$190,00 e poderá chegar a R$250,00 ou mais, como disse Bolsonaro, que informou que o benefício aumentaria 50% do valor. Ou seja, podendo chegar a mais de R$280,00. Essas são as informações e esses novos R$4,00 milhões também que vão ser incluídos já serão aí contemplados com um novo valor chegando aí nesse patamar de R$250,00 a R$280,00. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso, pessoal? A opinião de vocês sobre os valores, as pessoas que ficarão sem nenhum benefício, os benefícios novos que ajudarão as pessoas a entrar no mercado de trabalho. Qual a opinião de vocês? É muito importante. E essa notícia também é nova, exclusiva e vai ajudar muitas pessoas a continuarem se informando sobre o Bolsa Família, sobre os benefícios do governo. Deixe o seu like, que é muito importante. Compartilhe com seus amigos, todo mundo que você conhece, que está recebendo as informações, que gosta de receber as informações de benefícios sociais. Um grande abraço a todos vocês. Não saia do vídeo sem deixar o seu clique no gostei, que isso ajuda muito. E nos vemos ainda hoje com mais um vídeo do auxílio vencial aqui no canal. Se você não é inscrito, clique no botão para inscrever-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho, porque com o sininho ativado é o que te faz receber as notificações. Muita paz e saúde no coração de todos. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até mais.